Quando eu era pequeno, não se via ninguém falando sobre essa questão gay. Na verdade, toda referência feita sobre o assunto tinha a ver com insultos. Eu me lembro de achar que tinha alguma coisa diferente comigo, algo que não era certo. As crianças do bairro perceberam isso e começaram a me chamar de princesinha, bicha, viado. Ainda assim, aquela tendência continuava. Existe tanta confusão sobre a homossexualidade, até mesmo dentro do cristianismo. Isso porque por muito tempo ninguém queria abordar esse tema. Eu falo sobre a minha história hoje porque tem muita gente que chega e diz, Olha, eu não sou gay, mas a sua mensagem tocou o meu coração. Do início. Do início. Quando conto a minha história, eu não quero que as pessoas pensem que é tudo tristeza E dias ruins, eu tive muitas boas experiências em minha vida No entanto, houve coisas que aconteceram em minha infância que realmente me desviaram Quando eu nasci, meu pai tinha grandes planos para mim Eu era o único menino em meio a três irmãs Quando eu nasci, meu pai ficou tão orgulhoso que decidiu me chamar de Júnior É por isso que eu me chamo Michael James Júnior E isso não deixa de ser interessante porque, às vezes, eu não gosto do meu nome Minha mãe biológica tinha alguém da família por perto durante toda a gestação Naquele tempo, os parentes perguntavam Jen, você vai ter uma menina ou um menino? E ela dizia, de jeito nenhum vou ter um menino Eu só quero ter uma menina, e é isso aí Para ela, não tinha alternativa Ela estava planejando ter uma menininha E então, no dia 6 de maio, há muito tempo atrás Eu nasci O menino nasceu Quando eu nasci, eu acabei enfrentando um desafio familiar Minha irmã e meu irmão já tinham 6 e 8 anos de idade Meus pais estavam lutando para manter o casamento E eles não estavam planejando mais um filho Como uma garotinha, minha mãe me ensinava muito sobre Jesus As histórias me comoviam muito Eu memorizava livros da Bíblia E folheava muito bem a Bíblia Citava versos bíblicos com apenas 6 anos A minha mãe vibrava com aquilo Você vai ser missionária Jesus vai fazer coisas maravilhosas através da sua vida, minha filha E isso me empolgava muito Eu realmente queria ser uma missionária O meu pai queria muito Que eu jogasse futebol com ele E fizesse todas essas coisas de macho Que ele gostava de fazer Mas tudo o que meu pai amava fazer Eu odiava O que eu gostava mesmo Era de brincar de bonecas com as minhas 3 irmãs Meu pai ficava muito tempo fora de casa Então, na maior parte do tempo Eu brincava de boneca Vestia as roupinhas das minhas irmãs Da minha mãe Eu comecei a ter disforia de gênero muito cedo Os meus tios me adotaram E começaram a ver Que tinha umas coisas estranhas acontecendo comigo Quando eu tinha 3 anos Eu ficava correndo em volta da casa Gritando Não quero ser menino Eu quero ser menina Coisas assim Eles então começaram a pensar Uau Mas aonde que nós fomos nos meter? As pessoas não falavam sobre atração pelo mesmo sexo naquela época Eu sabia que Eu seria punido se fosse pego brincando com bonecas Ou seria ridicularizado pelo meu próprio pai Eu não podia brincar de bonecas, de Barbie com as minhas irmãs Eu sabia que aquilo não era certo Mas eu não conseguia evitar aquela atração Eu me lembro de pensar que Se eu era uma menina Eu conseguiria ser melhor do que as minhas irmãs Quando fui para a escola Eles caçoaram de mim desde o primeiro dia Hoje eu acho Simplesmente Incrível eu ter suportado Toda a zombaria que fizeram comigo Até mesmo Os meus professores Especialmente o professor de bíblia Ele Encorajava os outros estudantes A zombarem e Rirem de mim Eu jamais poderia imaginar Que algo assim Pudesse acontecer Justamente na aula de bíblia A religião deveria ser um abrigo Dar esperança Proteção Eu me lembro de ir para casa E entrar em meu banheiro E me trancar completamente lá dentro Eu olhava para o espelho E começava a me dar socos E eu gritava para Deus Dizendo Por que Deus? Por que? Por que você criou um menino Sendo que eu tinha que ser menina? Eu tinha apenas 4 anos Meus pais tiveram 6 filhos A gente vivia no interior Os meus pais se mudaram para lá Eles pensaram que seria um lugar mais seguro para nós Meu pai era fazendeiro Ele trabalhava com leite Então era uma fazenda grande E foi quando eu ainda era pequeno Aos 4 anos Foi molestado por um funcionário da fazenda E aquilo me deixou muito confuso A escola era difícil E nós também tínhamos problemas com outros parentes Sabe? A coisa ficou muito pior quando Meu primo começou a abusar de mim Eu achava que eu não podia contar para ninguém Que eu estava sendo violentada E aquilo continuou por várias férias Por um longo tempo A família toda frequentava os mesmos lugares E ninguém sabia Aquilo durou entre os meus 7 e 13 anos de idade E acontecia toda vez que a família se reunia Várias vezes por ano E ele me dizia que se eu contasse para alguém A família ia se despedaçar Seria um desastre Tinha uma menina que morava no fim da rua Que era da mesma idade que eu 7 anos Ela me introduziu a experiências sexuais A gente ficava se tocando E muito rapidamente aquilo se tornou um vício Um dia eu acabei contando aquilo Para uma criança mais velha da vizinhança Eu disse a ela que tinha experiências sexuais Com uma amiguinha minha Mais tarde ele acabou contando para minha irmã E minha irmã contou para minha mãe Mas ao invés da minha mãe aproveitar aquela situação Para sentar comigo E explicar a importância da pureza sexual Eu acho que ela não soube lidar com a situação Ela e a minha irmã se valeram da situação Para zombar de mim E então eu concluí que não podia contar aquilo para ninguém Eu não podia confiar em nenhuma pessoa E eu acabei me fechando O que aconteceu é que meu pai me dava medo Quando ele estava em casa ele gritava e a disciplina dele era abusiva Ele estava sempre irritado Meu pai era da marinha Às vezes ele ficava uns 6 meses fora de casa Então meu pai nunca estava em casa E quando estava era abusivo Então eu pensei se isso é ser homem Eu não quero Eu acho Toda criança Quero ouvir que foi planejada Que ela foi desejada Mas a minha mãe Era uma pessoa perturbada Raivosa Cheia de mágoa Ela não queria nem me segurar A partir do dia em que eu fui molestado Minha mente ficou muito confusa Eu não entendia direito as coisas Minha imaginação ficou perturbada Os pensamentos fora de controle As minhas imaginações e pensamentos Eram sempre voltadas para a pessoa que me molestou Que, como eu já disse Era um homem Foi aquele homem que me introduziu à sexualidade Ele era minha referência Como uma criança Meus pais fizeram um ótimo trabalho Em me ensinarem o que é certo e errado Desde pequenininha Os meus pais me disseram Que se alguém tocasse de maneira estranha Era para contar Mas quando tudo começou Eu era tão pequena Que eu não entendia direito O que estava acontecendo Mas conforme eu crescia Eu passei a sentir culpa Por não ter contado para eles antes Então eu era culpada Anos mais tarde eu contei para uma pessoa Mas acabou que não deu em nada Ninguém me disse Sentimos muito Ou o que posso fazer para ajudá-la Mas apenas falhamos como pais Eu sempre soube Mesmo sendo uma criança Que aquilo foi errado Mas como vítima Eu não Queria revelar O que tinha acontecido Eu me sentia sujo Eu sentia Que Eu havia sido Manchado Daquele dia em diante Eu passei a me sentir muito diferente Ninguém nunca me molestou Eu nunca fui Eu nunca fui espancado Nem Nem nada desse tipo Mas eu fui Negligenciado Na sétima série Quando eu tinha 13 anos Eu estava correndo para casa Eu tropecei Caí E quebrei meu braço Quando a minha mãe voltou Naquela noite E me viu no sofá Ela disse Você vai ficar bem Provavelmente Não quebrou nada Isso aí não foi nada demais E daí ela foi embora O que aconteceu É que nessa noite Ela tinha um encontro E quando voltou no domingo Eu ainda estava no sofá Ela não culpa minha mãe Eu Na verdade Eu não estou mais bravo com ela Eu acho que Por causa da fragilidade dela Havia um limite Naquilo que ela podia me oferecer Quando eu tinha 13 anos Eu comecei a ler a bíblia E me deparei com textos Sobre homossexualidade Que falavam sobre relacionamentos Entre homem e homem Nessa época Bem Não havia um dia sequer Em que eu não me atraia Pelo mesmo sexo Mas por causa da bíblia Eu entendi Que Deus não concordava com isso Eu então pensei Mas como? Eu Eu não pedi para nascer assim? Eu me lembro de um amigo Com quem Praticava luta livre E em uma noite A luta se tornou sexual Eu não sei como chegou naquele ponto Eu não sei como aconteceu direito Mas simplesmente aconteceu E assim que terminamos o ato Eu fiquei cheio de culpa De autocondenação E eu percebi Que eu realmente era tudo aquilo De que meus amigos me xingavam Durante toda a minha infância De maricas Bicha Viado Homo Gay Eu achava que era a única pessoa do mundo Que sentia aquelas coisas Eu acho que qualquer menino ou menina Naquela época Que se sentia assim Também achavam serem os únicos Porque não se falava sobre isso com ninguém Eu cresci Eu cresci com uma bagunça emocional dentro de mim E isso acabou Inflamando Como uma farpa na pele Uma hora vai inflamar Cedo ou tarde E vários anos mais tarde Foi isso que acabou acontecendo Eu acabei conhecendo um cara Que chegou pra mim Dizendo Que eu era gay E eu disse Eu sou o que? O que você disse? Você é gay Ele disse E eu O que é isso? Isso foi na época Que o termo gay Ainda estava crescendo E ele disse Você gosta de homens, não é? Você é gay? Eu sou gay Eu saio com outros caras gays na faculdade Mas a igreja quer nos convencer De que a homossexualidade é errada E esse foi o fim da conversa Ele não tinha mais nada a dizer Eu cresci como um membro muito ativo Dentro da igreja E lá ninguém falava sobre homossexualidade A primeira vez que eu fui introduzido a essa questão Foi através de uma publicação Na revista Time Naquela ocasião Eu estava na biblioteca da faculdade Eu havia ido pra lá Pra estudar teologia E quando eu vi aquela revista E a história da capa Fiquei fascinado pela fotografia Da capa daquela revista Porque até aquele momento Eu me sentia Sozinho Não podia compartilhar com ninguém A minha confusão mental Eu não conhecia ninguém Que era gay Eu me lembro dos meus pais De vez em quando Se referirem a algumas pessoas Como aquele lá Daquele jeito, sabe? A gente desconfiava que eles estavam falando sobre alguém Com uma tendência homossexual Ou tentação Mas A explicação nunca avançava Ninguém entrava em detalhes Eu achava que tinha nascido bissexual Pensava que tinha nascido gay Que aquela atração Sempre esteve lá dentro de mim Eu achava que nunca Nunca poderia ser cristã E isso me afastou muito de Deus Já que eu nasci lésbica E lesbianismo é pecado E o resultado do pecado é a morte Então por que entrar numa religião Que vai me dizer que eu vou morrer Por ser o que sou? Quando eu finalmente saí do armário Meus pais me expulsaram de casa Por uma semana Mas depois eles me ligaram e disseram Cadê você? Eu disse Posso voltar? Ou preciso procurar uma casa nova? Eles disseram Não, não, por favor, volte Minha mãe, muito religiosa Só chorava Ela implorava para eu não ser isso Abria a Bíblia na minha frente Dizendo Olha, Jesus não quer que você seja assim Você não vai para o céu Se continuar desse jeito, filha Eu aprendi que tinha que ser uma pessoa boa Então eu arrumei uma namorada E comecei a orar a Deus Pedindo para ele me fazer hétero Eu não queria ser homossexual Eu queria casar Ter uma família Eu então acabei indo para o exército E como você pode imaginar Os meus sentimentos ficaram uma bagunça Eu não tinha ideia de como lidar com aquela situação E ao mesmo tempo manter a minha espiritualidade Eu era um cristão Eu queria ser cristão Eu queria estar certo com Deus Eu achava que se eu me casasse Tudo iria se resolver Ainda assim As coisas só pioraram O casamento pareceu funcionar por um tempo Mas então eu percebi Que havia cometido um grande erro A mulher que se casou comigo Mais cedo ou mais tarde Iria se desapontar comigo Eu orei dizendo Senhor, eu não quero mais viver Eu não quero continuar vivendo assim Se o meu relacionamento com Deus Seria daquela maneira Era melhor eu morrer Eu não queria ter uma vida sofrida Mas Deus não tirou minha vida Depois eu fiquei com um grande ressentimento Porque concluí que Deus era como meu pai Afinal na Bíblia Deus é chamado de nosso pai E eu já tinha o pai Eles então deviam ser iguais Se Deus não me deu ouvidos Então ele devia ser igual meu pai Indiferente Arbitrário Hoje ele se importa Amanhã não E assim eu concluí Que ou eu não era digno do tempo de Deus Ou ele não se importava comigo mesmo Após começar a ser violentada Eu fui de... Apaixonada por Jesus Para... Por que ele não está aqui? Por que ele não fez nada para impedir isso? Eu ficava chorando na minha cama Durante a noite Por causa dessas coisas E não conseguia mais ouvir Jesus Para onde ele foi? Então eu pensei Na minha cabecinha de criança Que Jesus estava bravo comigo Será que esse é um Deus diferente Daquele que me ensinaram quando criança? A vida já não era mais só borboletas Eu via que coisas horríveis Aconteciam com as pessoas no mundo E ainda é difícil entender Por que coisas assim acontecem Com criancinhas de sete anos Eu decidi que tinha que ser honesto com a minha mulher Eu contei tudo a ela Naturalmente ela ficou devastada Nós tínhamos dois filhos Que eram muito pequenos ainda Mas Por me amar tanto E ser cristã A minha esposa Estava disposta a me perdoar Ela estava disposta A lutar comigo Ela queria ficar comigo Me acompanhar no aconselhamento Para ver se o casamento continuava Os pastores E os demais membros da igreja também Diziam a minha esposa Para se divorciar de mim E continuar a vida dela Esse cara aí não vai mudar nunca Aquilo realmente me magoou E me deixou muito nervoso Eu mesmo já pensava isso Mas Ouvir isso de profissionais e membros Realmente me magoou demais E criou em mim o sentimento contra a igreja e o próprio Deus A Bíblia encara a homossexualidade como sendo uma abominação Eu dizia Como assim? Você me criou desse jeito Eu não pedi pra ser assim Isso não é justo Eu não escolhi isso Eu não queria ser desse jeito E mesmo eu não querendo ser isso Mesmo tendo pedido pro Senhor me fazer diferente Nada aconteceu Então eu sou assim mesmo Ponto final Finalmente Eu acabei desistindo Eu parei de De lutar Contra aquela tendência Parei de orar sobre isso Por tanto tempo eu orei pedindo a Deus pra tirar aquilo de mim Mas Mas ele não tirou Pelo fato de continuar tendo todos aqueles pensamentos e desejos incontroláveis Eu Eu finalmente decidi que eu era daquele jeito Finalmente Eu decidi aceitar quem eu era E parar de lutar O meu casamento acabou de forma devastadora E eu entrei com tudo no estilo de vida gay Pra mim Não tinha mais volta Eu não queria ser gay Mas eu pensava que não tinha escolha Só estava aceitando quem eu era Eu simplesmente tinha que aceitar aquilo E as outras pessoas também Porque eu não tinha respostas O que acontece quando não conversamos sobre as coisas Por exemplo Pornografia Ou comer demais Sobre tudo aquilo que Satanás Coloca bem na nossa frente E o pior é que ele tem um pecado especial pra cada um de nós Quando você para pra pensar Enquanto ele puder continuar te enganando Com os seus sentimentos Você se convence daquilo E passa a pensar que aquilo é a verdade E foi assim que eu acreditei naquele meu amigo Eu me convenci que eu era gay Que Deus não era pra mim E é isso aí Eu não sabia o que fazer Eu simplesmente desisti Eu desisti do cristianismo Desisti de me relacionar com Deus E eu abracei totalmente a comunidade gay E tudo que ela tinha a me oferecer Um dia meu pai se sentou comigo e disse Daniele Se você for diferente da maioria das pessoas Tá tudo bem E sabe Na verdade Tá tudo bem se você é única Não importa quem você seja Vou continuar te amando Ele Ele não disse Daniele Tá tudo bem se você é gay Tá Mas Nós dois sabíamos Que era isso que tava acontecendo Então Eu pensei Uau Tá bom Eu não vou mais me segurar Não apenas sexualmente Mas Com relação A qualquer coisa que estava dentro de mim Minha irmã saiu de Ohio Crescendo e conhecendo outras pessoas E vendo que eu não podia confiar em ninguém Eu comecei a ir à igreja E encontrei alguém em quem confiava Eu queria achar um equilíbrio Eu tentava Trilhar meu próprio caminho Tentando Encaixar Deus nele de alguma maneira Mas chegou uma hora Que eu disse Não Não dá Eu não consigo ser cristã Por isso estou deprimida A Bíblia me diz pra ser uma pessoa Que eu não sou Eu não consigo Já tentei muitas vezes Mas não deu certo É por isso que eu tô tão deprimida Eu queria ser uma boa pessoa E fazer boas escolhas Mas eu sempre tomei as escolhas erradas E nunca Nunca fui uma boa pessoa Eu então Comecei esse dilema Essa Essa luta Quem sou eu Quem eu deveria ser Aí eu comecei A realmente Me tornar uma pessoa mais extravagante No meu vestir Na minha maquiagem Se eu caminhar na rua Uma criancinha Olhasse pra mim E Se assustasse Pra mim aquele tinha sido um ótimo dia Quando eu me joguei na vida homossexual Senti o grande alívio Porque eu não tinha mais que lutar Eu estava livre Mas Eu sabia Que biblicamente Aquilo tudo era errado Eu conhecia muito bem Os textos bíblicos Mas eu tinha desistido Assim Por quase 40 anos Eu vivi imerso Na cultura gay Eu contei aos meus pais Eu contei pra todo mundo Que eu era gay Pra ninguém ter dúvidas A minha vida Virou uma vida de promiscuidade E eu sei que Tem muita gente Que não vive assim Sei que muita gente Se apaixona por apenas Uma pessoa E acabam vivendo com ela Por 25 30 anos E segundo elas Vivem um relacionamento monogâmico Bem É nisso que elas acreditam Mas O fato é que eu dormi com namorados De vários homens Eu costumava Eu costumava frequentar muito As academias Era um dos melhores lugares Que tinha pra encontrar homens Também acontecia muito na sauna E as vezes eu tinha relações Três vezes por dia Com pessoas diferentes E isso umas quatro vezes por semana E... Foram 20 anos assim Bem... Bem... Eu vivi essa vida por anos Mas de repente Algo começou a se alastrar por toda a comunidade Algo assustador Aids De repente Meus amigos mais próximos Começaram a morrer Eu tinha apenas 30 anos Quando isso começou a acontecer Eu liguei pros meus pais E comecei a perguntar Por quê? Por que isso está acontecendo? Vocês têm 50 anos E nenhum amigo de vocês já morreu Por que isso está acontecendo ao meu redor? Os meus amigos começaram a morrer Como se fossem moscas Eu fiz sexo com pessoas Que morreram apenas 3 meses depois Eu sabia Que eu estava brincando com fogo Mas eu não conseguia parar O meu vício continuava me puxando Cada vez mais fundo e mais fundo Não importa o quão mal eu me sentisse Depois do ato Eu simplesmente não conseguia parar Eu não estou contando isso hoje Na intenção de dizer Que toda vida gay É dessa maneira Existem muitas variações Todos sabem que os heterossexuais Também são cheios de problemas A verdade é que estamos todos encrencados Se não olharmos Para o único Que pode nos trazer a cura Eu queria ser amado Era tudo que importava pra mim Eu encontrei um cara muito legal Ele era forte Olho azul Milionário Tinha uma Mercedes conversível Uma mansão com piscina E eu pensava Uau Parece que eu cheguei lá Tenho tudo o que quero Mas eu comecei a pensar Será que isso é tudo? Eu me lembro de estar aos finais de semana Com meu namorado Em frente à piscina da casa dele Pensando comigo mesmo Eu tenho tudo que o mundo julga ser valioso Mas É só isso Eu achava Estar experimentando Um grande nível de liberdade Ao fazer as coisas que Eu estava fazendo O jeito que eu estava vivendo Você sabe Sair por aí Fazer minhas escolhas Eu sempre tive esse ímpeto Por querer algo maior Algo mais radical Algo mais extremo Algo que me satisfizesse mais Que me completasse Se o que eu estou buscando É Me livrar da lei de Deus Porque Afinal É um monte De não faça isso Não faça aquilo Mas ainda que eu rejeite essa lei E me jogue com tudo no mundo Isso não me exime dessa lei Ainda assim A Bíblia diz Que a lei de Deus É a lei da liberdade Portanto Se eu me livro Da lei da liberdade Qual a minha Verdadeira situação Eu tinha duas irmãs Que oravam por mim Eu nem sei dizer Por quanto tempo Uma delas Era muito religiosa Ela vivia Lá no Colorado Já a minha outra irmã Ela vivia na Flórida Foi ela Que trabalhou Ao meu lado No meu salão E ela sempre Convidava a mim E os meus namorados Para comer com ela Nos periados Ela nunca me impediu De segurar o meu sobrinho Quando ele era um bebê Eu tinha certeza Que ela me amava Sem dúvida alguma E elas oravam por mim Eu acho que a oração É um aspecto Muito importante disso A gente tem que orar Pelas pessoas Ao invés de apontar O dedo para elas E julgá-las Na verdade Foi isso que Cristo fez Ele se misturava As pessoas Ele cuidava Das necessidades delas Ganhava confiança delas E só então Elas o seguiam Desde o primeiro dia Jesus estava tentando Me dizer Wayne Eu me importo Com você Você é meu Eu te amo Mas eu não conseguia Ver isso Eu não acreditava Nisso Eu não parava Para ouvi-lo Dizer isso Eu estava sempre Ocupado e perturbado Com os meus próprios Pensamentos Ele então meio que disse Tudo bem Wayne Se você quer seguir Por este caminho Você tem o direito De fazê-lo Mas eu vou continuar Indo atrás de você Sabe por quê? Porque tem gente Orando por você Wayne Em todos esses anos Que eu passei No estilo de vida gay Culpando a Deus Por tudo de ruim Na minha vida Sem dar-lhe crédito Por nada de bom Eu não percebi Que os meus pais E muita gente Da minha família Continuavam a orar Por mim Uma das maneiras De Deus responder As nossas orações É deixar que a pessoa Caia tão fundo De forma que a única opção Que lhe resta É olhar para cima Foi apenas um bom tempo Depois Que O meu primo Parou de abusar de mim Que Eu comecei a considerar Que talvez A minha mãe Ainda fosse a mesma mãe De quando eu era pequena Talvez ela ainda fosse a mesma Chegou um dia Que eu desabei Eu estava chorando Em meu quarto E ela subiu lá Me abraçou E disse Deixa eu te ajudar Por favor E eu disse Você pode orar por mim? Eu preciso Eu preciso Da sua ajuda E ela disse Claro Ela então me abraçou E começou a orar comigo E ela disse Jesus Eu não sei Como ajudar a Ana Mas o Senhor sabe Por favor Ajude-a Ela me abraçava E eu só chorava E ela chorava E Eu ainda não confiava nela Completamente Mas Se alguém podia orar por mim Era a minha mãe Começou um desejo Dentro de mim De Saber quem era Deus E o que realmente acontece Por trás das cenas Atrás das nuvens Sabe Qual é o verdadeiro sentido Da vida Então eu comecei A me envolver Com diferentes religiões Do mundo Especialmente A bruxaria Porque Eu conseguia me identificar Melhor com mulheres Sabe E então Para mim era mais fácil Imaginar Deus Como uma mulher E Conforme eu Aprendi aquelas coisas E entrava Nessa jornada espiritual A minha irmã Via que tinha uma mudança Lentamente Eu comecei a Encontrar um terreno comum Com ela Começamos a ter mais contato E surgiu dentro de mim Uma vontade De reconectar Com a minha família Quando eu tinha Quando eu tinha decidido Rejeitar a Deus De uma maneira Eu também tinha decidido Rejeitar a minha família Já que minha mãe E minha irmã Eram cristãs Eu estava usando O secador de cabelos Quando a minha irmã Chegou e disse Mike O senhor me disse Para ir nessa série Evangelística aqui E para te convidar também Mas senhor Ele não vai aceitar Ainda assim Ela decidiu Ir até mim E perguntar Se eu queria ir Não era nada sofisticado Era algo bem simples É claro que eu não queria ir Mas eu olhei para ela E disse Tá bom Eu vou Tinha uma pessoa Em especial Que Eu via muito As características De Cristo Nele Sempre que a gente Se esbarrava Conversava um pouco E embora Eu ficava lá pensando Eu não sei o que ele tem Mas eu também quero E finalmente um dia Eu decidi Que iria para a igreja E isso porque Aquele homem Iria palestrar E eu queria entender O que havia de especial Nele Quando ele começou a falar Ele disse Desse jeito Hoje falaremos Sobre a crucificação Ao final do sermão O pregador Fez um apelo E lá estava eu Sentado na cadeira Eu sabia Eu sabia Que eu queria aceitar Jesus No meu coração Naquela noite Mas ao pensar Em meu namorado E tudo o que tinha conquistado E em meu vício sexual Eu pensei Eu não sou digno Minha Minha vida Não tem conserto E então Quando ainda estava sentado O pregador disse Para alguns de vocês hoje Esta será a última oportunidade De aceitar o Espírito Em sua vida Mas mesmo sentado Eu disse Senhor Eu Eu te entrego Meu coração Veja Sempre que eu pensava Sobre Deus Eu pensava Sobre luz Amor Alegria Paz Bondade Só coisa boa Pra Pra mim Deus era isso Mas Quando eu peguei a Bíblia E comecei a ler coisas Sobre tribulação Pecado Lutas Sofrimento E crucifixão Dentro Da minha cabeça Não tinha como Essas coisas Se encaixarem Com Deus Quando eu pensei Ai qualquer coisa Menos crucifixão Ele então disse o seguinte E eu sei que alguns de vocês Estão pensando Ah não Qualquer coisa Menos esse assunto Que era exatamente O que eu tinha pensado E aquilo chamou A minha atenção Eu então disse Tá bom Deus Acho que o senhor Tem uma mensagem Pra mim hoje Eu vou ouvir Em um dia Eu Me sentei Em minha cama E Eu Eu não sei Não sei explicar Mas o Espírito Santo Estava lá E aconteceu Que eu fui Tão inspirada E Movida Com aquela mensagem Que eu Passei o resto Daquele dia Lutando com Deus Eu pensava Dentro de mim Meu Deus Isso faz Todo Todo sentido Eu entendi Perfeitamente Que há decisões Que Nos separam Da luz E acabam Nos forçando Para as trevas Esta foi Uma das Grandes Lições Que eu Tinha aprendido Pela natureza Naquela época Isso fazia sentido Para mim Bem Eu conheci A Bíblia E sabia Que eu não estava Agradando a Deus Com a minha vida Mas também sabia Que tinha que ter Uma solução Para aquilo Porque Deus Não criou Esse mundo Para nos deixar Sem respostas Eu então Comecei a prestar A atenção em Deus E comecei a Refletir No fato De que todos Todos os meus amigos Estavam mortos Todos os meus amigos Gays Eu então comecei a pensar Sobre o meu destino Tá bom Wayne E agora O que acontece A partir daqui Como será o fim Da sua história Eu parei De simplesmente Culpar a Deus E comecei a pensar Comecei a usar A lógica Como eu poderia Ter nascido gay Comecei a analisar A minha vida Tentando ligar Os pontos Procurando Uma razão Para aquilo E foi então Que me lembrei Do repetido Abuso sexual Que sofri Quando criança Eu finalmente Percebi Que havia sido Desviado Para esse caminho Quando ainda Era criança O abuso Que sofri Foi o gatilho Para tudo isso Mas Se fui conduzido Para aquele caminho Não poderia ser Conduzido para um outro Lá estava eu Sozinho Sentado Tentando escutar A Deus Ele então disse Você consegue Me escutar agora? Por toda a sua vida Você me culpou Por ter causado Isso em você Mas Wayne Isso é culpa Do pecado Do inimigo Eu estava Comprometido Em um relacionamento Para a vida toda Nós Nós nos amávamos Muito Mas conforme Eu estudava E começava A amar Jesus Cada vez mais Percebi Que tinha que escolher Um homem Escolher entre Esse homem Cujo relacionamento Deus não aprovava E que era muito Claro para mim Ou o homem Jesus Que deu a vida Por mim Naquela noite As minhas irmãs Perguntaram O que você vai fazer Com sua namorada E eu disse Nada Eu sou gay Eu sou assim Eu já orei Pedindo para Deus Me mudar Para Ele Me fazer Me fazer diferente Mas Ele 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 nunca Ele nunca me curou Por isso Eu tenho certeza Que eu sou gay Eu nasci assim Mas Eu também sei Que Jesus me ama E na manhã seguinte Eu fui batizado Deus estava começando Uma jornada Comigo Eu creio Que Ele sabia Que eu precisava Entrar naquelas águas Do batismo Para começar Esse comprometimento De segui-lo De andar com Ele Ele não me abandonaria Em meio a minha confusão E jamais sairia do meu lado É como se o diabo Não me deixasse ir embora Se Ele não pudesse Me atrapalhar Me iludir E me enganar Ele usaria a violência E Aquele homem Por quem estava Perdidamente apaixonado Se voltou contra mim E Quando tudo terminou Quando aquela Experiência Passou Eu me sentia Como se tivesse Acabado de sair De um acidente de carro Deus não deixou Que eu morresse Ele me conduziu Por meio do trauma Ele deixou Tudo aquilo acontecer Para que eu Finalmente entendesse Com quem Eu estava lidando Eu percebi então Que estava escravizado E que precisava De um milagre De libertação E quando eu saí Daquele relacionamento Para aceitar O Senhor Jesus Eu Eu nunca mais Voltei atrás Eu voltei para casa E de repente A realidade Bateu a minha porta Quer dizer então Que nunca mais Amarei alguém? Nunca mais Terei uma pessoa Para me abraçar E dizer Que me ama? Nunca mais Terei uma pessoa Para abraçar E amá-la E me sentir amado? Eu amava Jesus E queria servi-lo De todo o coração Mas como ele podia Me pedir tal coisa? Como ele podia Me pedir para deixar Uma coisa tão boa? Certo dia Eu disse Para uma das minhas amigas Se Deus realmente Quer que eu desista De ser homossexual Como ele espera Que eu faça isso? Como? Eu Eu sou assim Como ele pode Pedir isso? E ela disse Como você pode Abrir mão de algo Por alguém Que você não conhece? Eu disse Eu conheço Mas ela disse Não Você Já ouviu Falar dele Mas você não tem Ideia de quem é Deus Você não tem ideia De qual é o caráter dele Você não sabe nada Sobre ele Você só sabe Que ele criou o mundo E Você está começando A compreender Que ele não vai forçá-la A fazer nada Que você não queira Mas é só isso Que você sabe E Aquilo abriu Minha cabeça Foi ali Que eu entendi Que Deus Era muito mais Do que aquilo Que eu sabia Sobre ele Ainda tinha Toda uma pessoa Que eu não conhecia E aquilo fez Todo o sentido Como eu vou Desistir de quem sou Por alguém Que eu não conheço Eu sempre soube Que Deus Queria que eu fosse Heterossexual Como muitos Eu também fazia Aquela oração Senhor Me torne um hétero Eu conheço Tanta gente Que já fez Essa oração Bem Mas Deus Não me fez hétero A culpa é dele Não é minha Mas sabe Foi Como um raio Caindo na minha cabeça Deus Deus Não se resume Na Sua sexualidade O inimigo Te convenceu Tinha me convencido De que a minha identidade Se resumia a sexo De que os meus anseios E jornadas Para me satisfazer Sexualmente Eram mais importantes Do que a minha identidade No Senhor Jesus Cristo Isso não tem que ver Com persuasão sexual Mas em descobrir Quem eu sou De acordo Com o plano de Deus Eu me lembro De ir até A minha cozinha E preparar Um drink Bem forte Para mim Eu então Voltei Para minha sala Me sentei Com a minha Bebida alcoólica Acendi um cigarro E abri a Bíblia Para ler Deus se encontrou Comigo Onde eu estava Mesmo tendo sido Difícil como foi E com certeza Não sendo perfeito Eu comecei Um relacionamento Com Jesus Mas Minha cabeça Estava uma grande confusão Eu ia para a igreja Me sentia santo Mas logo depois Eu passava na academia Entrava na sauna E fazia as coisas erradas E voltava para casa Dizendo E aí Deus Você ainda me quer? Esse é o seu novo Novo cordeirinho Eu dizia para ele Pode falar Deus Você ainda me quer? Porque ninguém mais quer Todo mundo me rejeita Todos acabam indo embora O senhor vai também? E todas as vezes Sua resposta era a mesma Eu ainda te amo Mike Levante-se Caminhe comigo Estamos nisso juntos Foi somente depois Que eu encontrei a resposta Que eu estava buscando Em Jesus Cristo Que eu realmente Comecei a experimentar satisfação Aquela vida com Deus Com Cristo De estar perto dele Era o suficiente para mim E lá estava eu De joelhos Ao pé da minha cama Dizendo Deus Eu não entendo Como o senhor pode me perdoar Como eu pode perdoar alguém Que fez tantas coisas Que te machucam Eu sei que o senhor não queria Que eu fizesse essas coisas E nem que desperdiçasse A minha vida nisso Eu dediquei a minha vida A busca de prazer Seja por meio das drogas Álcool Ou sexo Eu fiz tudo isso Para me satisfazer E não para agradá-lo E naquela altura Eu já havia lido a Bíblia O suficiente Para saber Que o propósito de Jesus Ao morrer na cruz Foi pagar por tudo Que eu havia feito Mas ele disse Você é o meu filho Eu não te condeno Sabe por quê? Porque eu morri Pelos seus pecados Mas eu te peço Que você se entregue a mim Pois eu posso te conduzir Por um caminho Melhor do que esse Eu derramei meu sangue Por você Para te dar a vitória Ela é sua Eu a dou de graça Tudo o que você tem a fazer É me dar o seu coração Eu gostaria de dizer Que depois do batismo Eu saí das águas E fui direto Procurar uma mulher Para namorar E me casar Mas não foi assim Que aconteceu E eu acho Que qualquer um Que tenha se batizado Sabe que não é assim Deus não deleta Sua história E sua memória Muitas pessoas acham Que após as águas Do batismo Você sai de lá hétero Isso acaba frustrando Muita gente Mas graças a Deus Eu estava preparado Para isso Ele queria que eu entregasse Essa questão da minha vida Para ele Mas ela não se resumiria Só nisso O que ele queria É que nós começássemos A desenvolver um relacionamento Íntimo Ele e eu Em todos os aspectos Da vida E naturalmente E naturalmente O sexo Não era o meu único defeito E simplesmente Conseguir uma namorada Ou uma esposa Não seria uma confirmação De Olha Agora que eu tenho namorada Eu fui redimido Certamente que não E eu sei que Tem muita gente Me assistindo agora mesmo Que sabe Que o casamento Não é um antídoto Para pecados Quando eu conto Essa história Para as pessoas Muitos me perguntam Deus tirou de você A homossexualidade? E Eu digo Não, não tirou Eu falo Com muita gente Que me diz a mesma coisa Eu orei por anos Para que ele me tirasse isso Mas ele não tirou Talvez ele queira Que eu seja assim Vai ver Ele me fez desse jeito Se eu ainda sou tentado? Certamente que sim A minha resposta Para as pessoas Que acham Que eu não deveria Ser mais tentado Com isso É Você não é? Veja Seria justo Se Jesus tirasse Minhas tentações E não tirasse as suas? Eu tinha desistido De Deus Porque ele não retirou As minhas tendências As minhas inclinações As minhas tentações Mas conforme estudava A Bíblia Entendi Que ele nunca prometeu Que removeria As nossas tentações Este não é o papel dele Jesus veio Para salvar o povo dele Dos pecados E ele prometeu Que a sua graça É suficiente Eu quero que todos Aqueles que viveram Muito tempo Na cultura gay Saibam Que se você está tentando Voltar Para Cristo E fazer a vontade dele Ao invés da sua tendência Pode ter certeza Que alguém vai se meter No meio Me refiro ao diabo Ele não desiste fácil Eu realmente fiz tudo O que podia Eu Eu tentei de tudo Sabe Pode mentir pra mim Eu não ligo Minta pra mim Diga que eu posso Continuar com meu namorado E com Jesus Ao mesmo tempo Mas acontece que eu Estava buscando a Jesus De todo meu coração Eu queria uma experiência Com ele Eu podia continuar Com aquela vida Mas eu não podia Negar o fato De que a Bíblia Diz que isso é pecado Que me separa dele Que danifica O O meu relacionamento Com ele Com relação A palavra de Deus A pergunta que deve ser feita é Seria este um relacionamento Que agrada a Deus? Pois se basta apenas Uma pessoa Para Apresentar o engano E você crer Você foi pego? Sabe Deus nos deu a Bíblia Para nos mostrar Aonde é seguro pisar Ele nos deu Seus mandamentos Como instruções Para nos Resguardar Para ficarmos longe Das coisas Que só vamos ferir E nos levar Até a morte As escolhas Que fazemos na vida Têm consequências Jesus disse Sim Vocês serão tentados Mas Eu não forço Vocês A praticarem essas coisas Quando praticamos Essas coisas Por muitos anos Da nossa vida Isso acaba deixando Em nós Algumas Cicatrizes Pecado e escravidão E qualquer coisa Que Deus descreve Como sendo escravidão Ele não deseja Que eu participe E isso Para que eu tenha A verdadeira liberdade Cristo veio para preencher Um abismo Para fazer uma ponte Sobre o abismo Que o pecado Abriu entre nós E Deus Para que assim Pudéssemos voltar Para Deus E assim Termos a vida eterna Por meio dele Quando o visitante Quando o visitante Chega a minha igreja Eu quero que ele se sinta Em um lugar seguro Para ouvir As palavras De Jesus Nós nunca sabemos Quando vai entrar Uma pessoa Em nossa igreja Que está precisando Desesperadamente De ajuda espiritual E as nossas igrejas Precisam Ser um lugar seguro Para essas pessoas Para guiá-las À cura Para guiá-las À vitória Em Jesus Cristo Chegou a hora De falarmos A respeito disso É hora De oferecermos Ajuda Aos membros Da igreja Que sofrem com isso Temos que oferecer Ajuda Às pessoas Que sentem Que precisam Mudar suas vidas E querem superar Essa questão E é por isso Que eu acredito Que esse ministério Seja tão importante É uma coisa Realmente incrível Eu ainda Me maravilho Como o Senhor Trabalhou na minha vida Em apenas um ano Após abandonar O meu estilo De vida gay O Senhor Acabou me conduzindo Para O encontro De uma moça A quem conhecia Desde a infância E o Senhor Nos uniu Nós namoramos Noivamos E nos casamos Eu orei Fervorosamente Para que o Senhor Me desse Uma segunda chance Para que eu Tivesse uma nova família Isso porque Eu desperdicei O presente Que ele havia Me dado No passado Quando eu ainda Era jovem E desde então O Senhor Me abençoou Com dois filhos Lindos Apesar de Eu também Me sentir Atraída Por homens Não significa Que seja Algo Extremamente Fácil Para mim Que eu Simplesmente Possa sair Por aí Arranjar um Namorado E me casar Eu decidi Que a sexualidade Não vai ser mais O foco Da minha vida Me casar Não será Necessariamente O meu foco O que eu realmente Desejo agora É colocar a minha vida Completamente Nas mãos de Deus É por isso Que decidi Que a minha vida Não vai mais girar Em torno Da minha sexualidade Eu ainda estou Convencida De que a Bíblia É verdade E se Eu voltar A religião Eu só acreditaria Na Bíblia E eu não pretendo Adaptar a Bíblia Para se encaixar Em minha vida Se ela diz assim Então será assim É o que eu vou fazer Eu estou caminhando Para um ponto No qual direi Quero que a minha vida Se encaixe na Bíblia O que significa Que eu teria que Abrir mão de muita coisa Eu só não cheguei lá ainda Para muitos homossexuais Voltar para Jesus E entregar a vida a Ele Significa Ficar sozinho Para o resto da vida Eu sei que muitos homossexuais Ponderam sobre isso E mesmo Muitos heterossexuais Dizem para eles Ora Isso não é justo Mas acontece Que essa Tem sido a minha experiência Desde que decidi Voltar a caminhar Com Jesus Mas Jesus prometeu Que nunca sairia De nosso lado Nunca nos abandonaria Mas Esse sentimento De solidão Mesmo nas horas Mais escuras Não passa De uma mentira Do inimigo Porque a grande Verdade É que Jesus Está bem ao seu lado A minha experiência Sempre Sempre foi Pelo mesmo sexo Nunca experimentei Nada diferente Mas Minha orientação Não está em meus Desejos sexuais Eu provavelmente Vou lutar Com a atração Pelo mesmo sexo Pelo resto da vida O que eu posso te afirmar É que Sempre que eu me sinto Inferiorizado Sempre que eu Não me sinto homem A atração Pelo mesmo sexo Acaba voltando A tendência volta Quando isso acontece Eu oro ao meu pai Eu me ajoelho E digo Senhor Pode por favor Me lembrar De que sou homem Pode me lembrar Novamente De que me criaste Homem Por uma razão E ele responde Imediatamente Dizendo Sim Mike Você é o meu garoto Eu conto a minha história Hoje Porque tem muitas pessoas Que vem até mim Dizendo Olha Eu não sou gay Mas a sua história Foi pra mim Porque você prega Sobre entrega Sobre se entregar Para Jesus Cristo Submeter-se a ele E deixá-lo Ter o controle Sobre a sua vida Então Hoje Enquanto eu me identifico Como tendo Uma nova vida Em Cristo Eu tenho que dizer Que a minha identidade É de uma nova criatura Conforme está Em 2 Coríntios 5,17 2 Coríntios 5,17 Portanto Se qualquer homem Está em Cristo Nova criatura é É uma nova criação Cristo é o Criador Se estamos em Cristo Somos uma nova criatura Uma nova criação O que era velho Passou Deus refaz Todas as coisas Com relação ao argumento De que nascemos assim Jesus apresenta Uma contraposição a isso Ele diz Bem Então nasça de novo Temos que parar De culpar a nossa herança Ainda que você tenha Nascido assim Jesus veio Para nos mostrar Que podemos nascer de novo E começar de novo Em 1 Coríntios 6,9 a 11 Frequentemente A gente escuta De 9 a 10 Que diz Você sabe Quem será aceito No céu E quem não será E fica claro Pela Bíblia Que homossexuais Não entrarão No reino de Deus Mas o verso 11 diz Assim eram Alguns de vocês Portanto Isso quer dizer Que deve haver Uma cura Deve existir Uma compreensão Deve haver Uma mudança Mas que mudança É essa? De ser gay Para hétero? Não Quer dizer Permitir que Jesus Entre em sua vida Desenvolver Um relacionamento Íntimo com ele Conhecer a ele Sua vontade Se Deus é O que eu li A respeito dele Tudo faz sentido Deus é Onisciente Amor Te aceita de volta E é legal Ter alguém Que Nunca Vai te forçar A fazer nada Mas Que caso eu queira Fazer sua vontade Esteja disposto A me levantar Sacudir minha poeira E andar comigo O que você está disposto A abandonar Por Jesus Cristo O que está disposto A abandonar Para agradá-lo O que está disposto A fazer Para trazer glória Ao seu nome Se Isso for muito Para você Se você Quiser mesmo Se apegar a algo Que não traga honra Ao nome dele Ele não vai tomar Isso de você Ele não vai forçá-lo A nada Mas apenas Convidá-lo É você Quem decide E sabe Isso é uma coisa Muito interessante Porque Apesar de ser verdade Que nascemos Pecaminosos Ainda assim Temos o poder Da escolha Posso escolher Deus Ou meu próprio eu É maravilhoso Quando Eu realmente Comecei a me abrir A me fazer Vulnerável Mais do que Qualquer período Da minha vida Ao invés de Rejeição Recebi aceitação Fui acolhido Amado Tive paz Segurança Porque Porque sabe De uma coisa Agora que Você sabe Da minha história Alguém Poderia Simplesmente Me dizer Mike Você não Passa De uma Bicha E sabe De uma Coisa Sem Jesus Você está Certo Eu seria Isso mesmo Mas em Jesus Eu sou algo Completamente Diferente Eu não Mereço O que Ele fez Por mim Eu nunca Poderia Ter merecido O que Ele me Deu Eu não Consigo Mudar Minha Tendência Mas Apesar Dela Eu louvo A Deus A cada Dia Porque Ele me Deu Algo Muito Mais Valioso E superior Do que Isso Algo Que Só Ele Podia Me Dar Tudo Porque Eu aceitei O sacrifício Que o Seu Filho Jesus Fez Por Mim Pela Primeira Vez Em Toda Minha Vida Eu Sou O Meu Verdadeiro Eu D equilibrio D�� Can you Hear The Voice Of Him Singing As we go Can you feel That love of him Calling his Daughters and sons Look at every Glowing face And tell of Troubles or fears But though we Walk through thorny Ways now we Walk through fears All of us Can you Hear the voice Of him Singing as we Go Can you feel That love of him Calling His daughters and sons Look around Everywhere to see His beauty Without stain For you The father of life Is king And forevermore To reign Father The love of him He offers Singing us Through the night Just the love Of your love Gave us the courage To fight Being How can you That love of him Kitty